Olá minha gente, mais uma vez com vocês e como acontece sempre com a presença do deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Coto. E o programa de hoje traz alguns assuntos que eu considero bastante importantes, esperamos sejam do agrado de vocês. Um deles é a questão da discriminação, também a questão da saúde no nosso país, também os desafios da justiça para 2012. Olha, nós estamos precisando mesmo da ação da justiça brasileira, que infelizmente está muito lenta. Traremos ainda uma entrevista com Sérgio Besserma e também uma audiência pública realizada por mim na Câmara Municipal, que trata da questão das expectativas para as comunidades onde entraram as UPPs. E ainda o nosso deputado Gerson Berger respondendo a uma telespectadora sobre um assunto ligado à Bíblia. Mas Pedro e Gerson, com muita frequência, nós temos falado aqui no programa sobre um tema bastante repugnante, que é a discriminação. E para surpresa nossa, assistimos agora as declarações do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, segundo um colunista, de que o secretário de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Duvanie Paiva Ferreira, teria morrido por falta de atendimento, simplesmente porque era negro. Também a ele teria sido recusado o atendimento em dois hospitais particulares de Brasília, porque não eram credenciados para o seu plano de saúde. A presidente Dilma Rousseff ordenou ao ministro Padilha que os fatos sejam apurados e se houve mesmo omissão de socorro. Ficam aqui duas certezas. A primeira é de que o sistema público de saúde em Brasília é precário como é no Rio de Janeiro, pois se fosse bom, Duvanie teria recorrido à rede pública quando foi recusado no primeiro hospital particular. E a presidente da república deve lançar um olhar especial para esta questão. A outra certeza, e que mais nos assusta, ora, se uma autoridade como o secretário Duvanie Paiva, segundo o Ministro da Saúde, morreu porque houve omissão de socorro e discriminação racial, imaginem o que deve acontecer todos os dias em nossos hospitais. Hospital que recusa paciente tem que ser fechado e para aqueles responsáveis pela falta de atendimento, cadeia neles. Concordam comigo, Gerson e Pedro? Tereza, esse seu final é perfeito. Cadeia neles sim. Também porque, se são médicos, estão traindo o juramento que fizeram quando se formaram. É vergonhoso imaginar que vivemos num país onde se deixam morrer pessoas por omissão e discriminação racial. Ao listar as 15 razões que são para mim motivo de indignação, como disse na semana passada, uma delas é a falta de um sistema de saúde pública eficiente. Essas omissões e a falta de compromisso com a vida. É revoltante assistir grávidas, crianças e idosos morrendo por falta de leitos e médicos. Isto é inaceitável. Além do mais, é absolutamente ilegal, porque a omissão de socorro é inadmissível. A lei mesmo estabelece que, em caso de sofrimento intenso, todo sistema médico, seja público, seja particular, é obrigado a atender a pessoa. Trata-se da vida humana. Não pode haver dúvida quanto a isso, mas existe. A omissão permanece, o descaso predomina e o resultado é esse que está vendo aí. Muito bem, Pedro e Gerson, mas minha gente, o ano de 2012 parece que será um ano de decisões importantes para a justiça. A começar pelo famigerado processo do mensalão, que não avança. E isto interessa especialmente aos petistas, que querem empurrá-lo para 2013. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é o revisor do processo, chegou a declarar em dezembro que nem havia começado a ler os autos e que levaria meses e meses para preparar o seu voto, dada a complexidade do tema. Mas parece, no entanto, que na semana retrasada, ele começou finalmente a ler a papelada, embora não tenha fixado o prazo, para terminar a leitura desse processo. O presidente do STF, o César Peluso, no entanto, considera a espera pelo julgamento excessiva e decidiu começar a preparar o seu próprio voto já. Entendo que outros ministros devem se juntar à sua iniciativa e com isto, se vários concluírem os textos anos antes de Lewandowski, vai ficar difícil justificar o revisor à sua demora. Vocês não acham, Gerson e Pedro? Não resta dúvida. Acho que o ministro Lewandowski, para não ficar mal, vai ter que apressar o seu voto. Mas tem decisões da justiça a serem resolvidas com urgência, como, por exemplo, a criminalização ou não do uso da maconha. O outro tema importante é o aborto dos fetos anencefalos, sem cérebro, que eu entendo sendo assunto de extrema importância, pois a mulher tem o direito de decidir se quer ou não carregar em seu ventre e levar adiante uma gravidez nessas condições, sabendo, inclusive, que o bebê, mesmo nascendo, não sobreviverá. O STF tem realmente muito o que fazer, mas temas desta relevância necessitam de muita urgência. Exatamente isso que foi dito aqui pela Tereza e pelo Gerson, acrescentando-se ainda a decisão final, mais uma, a respeito da validade da lei de ficha limpa, desta vez para as eleições municipais deste ano. Quanto ao processo do Mensalão, alegou o ministro Ricardo Lewandowski que são 600 páginas, sim, mas isso não exige uma leitura muito apurada, porque há testemunhas e testemunhos que são completamente dispensáveis. É preciso ver a coisa substantiva. O ministro Lewandowski não tem razão nenhuma em dizer que o ano é pouco para ele emitir o seu voto, mesmo porque agora se viu, pela decisão do presidente da corte, César Peluso, que o seu voto não é essencial para que o julgamento se realize ou não. Ótimas colocações, Gerson e Pedro. Mas agora nós vamos trazer para vocês, mais uma vez, o economista Sérgio Besserma, que é um conhecedor profundo de um plano estratégico para a nossa cidade, para o nosso estado. E ele falou na entrevista conosco sobre a questão da entrada das UPPs nas comunidades. Vamos assistir ao Besserma, que vale a pena. Doutor Sérgio, as UPPs são a solução para as questões das comunidades menos favorecidas, das favelas? Ou nós vamos ter que esperar ainda muito para que se concretize a promessa de urbanização dessas localidades? Bom, em primeiro lugar, agradeço muito os elogios, é uma honra estar aqui. Mas as UPPs, elas não serão a solução. Elas são parte da solução. As UPPs são basicamente a retomada daqueles, dos territórios, das comunidades, para a prevalência do Estado de Direito Democrático, para que o Estado volte a ter no espaço público o monopólio da força. Ou seja, quando o Estado pede o monopólio da força, todas as pessoas que ali vivem passam a viver um quadro de desistência cotidiana, em que de um lado existem as leis da Constituição, mas de outro lado existe quem também exerça a força intimidatória, através de armas e impõe outras regras, outras normas. A UPP destina-se e ela funciona para isto. Ela sequer terá a capacidade, nem esse é o objetivo, o secretário Beltrame já fez várias declarações nesse sentido, de impedir que haja tráfego nessas localidades. Há tráfego em Copacabana, há tráfego na Vieira Soto, há muito mais tráfego em Los Angeles do que no Rio de Janeiro, mas a lógica deixa de ser territorial. O Estado retoma para a órbita da Constituição. Esse é um primeiro passo, não há como voltar atrás, mas será um longo processo. As UPPs trazem cidadania, paz e leis, mas elas não fazem milagre. O resto terá que ser construído pelo poder público, com as políticas públicas adequadas, pela sociedade, pela própria comunidade. Nós temos acompanhado pela imprensa muitas promessas, eu acho que algumas coisas estão dando resultados positivos, mas sinto que ainda está muito na promessa, doutor Besserman. Bom, a minha opinião é que, em primeiro lugar, nós não devemos cair numa armadilha, que é a de só realizar investimentos significativos, vultosos, em comunidades pacificadas. Existe uma prioridade das prioridades, uma prioridade que se coloca acima de todas as outras, que é a questão do saneamento, saneamento básico. E ele tem que ser realizado onde não há saneamento básico, em qualquer que seja a comunidade. Isso é uma obrigação. A questão do saneamento é um grande fracasso do governo Fernando Henrique Cardoso e um grande fracasso do governo Lula. E continua a ser um grande fracasso do governo Dilma. Nas metas atuais, nós vamos ter chegado à universalização do saneamento por volta de 2060. Um país com a renda per capita do Brasil, isso é inaceitável, isso é de uma desigualdade, um elitismo muito exagerado. Em segundo lugar, as UPPs, sim, devem receber, a partir da pacificação, como, enfim, a toda uma modificação do ambiente de vida das pessoas, do ambiente de negócios, de quanto elas têm que pagar por luz, por água, por outros, elas devem ser acompanhadas de uma infraestrutura básica das políticas públicas adequadas. Isso é muito importante. É também importante ter em mente que as favelas, a Tereza conhece isso melhor do que eu, elas são muito heterogêneas. E, na minha opinião pessoal, o item que falta, o elemento que falta na estratégia atual das UPPs é a construção institucional que dê à comunidade voz e poder. O comandante da unidade de pacificação é uma peça-chave. A presença da prefeitura, com a Secretaria de Conservação, com o Lourdes, Rio Luz e vários outros, é fundamental. mas a lógica da ocupação militar para fazer frente a um poder que existia anteriormente é uma situação anômala. Então, é preciso que ocorra, que desestruture o poder anterior, seja ele do tráfico, seja de milícias. mas é preciso também, eu diria, esse é só um exemplo, não é nenhuma proposta, que se crie um conselho onde, além do representante eleito da Associação de Moradores, mas também haja um representante eleito das mães, um representante eleito das igrejas, um representante eleito dos empresários, dos empreendedores, da comunidade. e que esse conselho seja o composto da forma mais adequada, mais representativa, mais democrática, ele é, o comandante da UPP não vai se reportar a ele, mas vai conversar com ele e ele permitiria também que a comunidade se expressasse de uma forma mais organizada. Acho importante a presença do judiciário com os juizados de pequenas causas, fazendo arbitragem, não saberia dizer, porque inclusive seria uma coisa de cima para baixo, não acho que caiba a ninguém dizer como devem ser esses conselhos ou se são conselhos ou não. Apenas registro que além da questão da ocupação e da questão social, há também uma questão política que eu acho que é a chave do problema. A chave do problema é as comunidades se sentirem donas de seu destino. Vocês viram a visão do grande Sérgio Besserman sobre a questão da entrada das UPPs nas comunidades. Que não adianta se não vier acompanhada de um plano social que realmente leve dignidade, que leve cidadania a estas comunidades. E para comprovar isto, eu recentemente fiz na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma audiência pública onde estiveram presentes várias lideranças de comunidades onde entrou o UPP. E elas se manifestaram sobre o assunto dizendo exatamente o que Besserman afirmou agora. E falaram mais, que a chamada UPP social infelizmente ainda não está acontecendo em suas comunidades. Não só com policiamento se fazem as coisas. Eu queria dizer que eu falo pela UPP Andaraí. A UPP Andaraí eu acho que foi uma das UPPs que foram mais abraçadas por comunidade porque nós vivemos um momento muito difícil antes de sermos pacificados. Devido à falta de responsabilidade da Prefeitura e do Governo do Estado de não chegar junto com o projeto UPP, eu posso dizer para vocês que quando a UPP foi inaugurada 98% ou 99% da comunidade abraçava a UPP. Hoje eu digo por falta dessa responsabilidade do poder público que 40%, 38% da comunidade abraçam ainda a UPP. Então fica aqui o meu apelo para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para a Câmara, para os serviços públicos que são de direitos do cidadão irem para as comunidades como esgoto, saneamento básico, água, luz e alguém que possa ajudar não só trazer as melhorias, mas que ajude as comunidades a melhorar. O Parque União está de bases abertas ansiando por essa melhoria em nossa comunidade, mas que os trabalhos da polícia sejam feitos, mas que eles saibam discernir as pessoas que possam ajudar para que nós como líderes comunitários possamos trazer essa confiabilidade do morador para com a polícia. E vindo com o senhor como presidente da UPP, que o senhor traga essa confiabilidade com os seus policiais, com as pessoas que fazem parte desse projeto, para que nós possamos como líderes mostrar para a comunidade que a polícia não é mais uma polícia que anteriormente era vista como corrupta, como uma polícia arbitrária, que é uma polícia justa, correta, e que sabe distinguir os cidadãos de bem e os cidadãos de mal. A sociedade está se encorajando com ou sem as federações de moradores. Nós estamos nos preparando na maré. Está vindo surpresa aí na maré. Agora também, major, também coronel, que as ações sociais elas venham antes da ocupação para dar chance àqueles que não acreditam na verdadeira cidadania, cidadania, entendam que o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo nos trezentos, está realmente interessado em corrigir as distorções do passado para que, quando eu pensar que eu não acredito nesse projeto, que esse projeto, ele não vai trazer nada para mim, eu possa pensar duas vezes, acreditar, que quando vocês chegarem aí sim, as coisas, elas vão de total diferença. É isso que a maré pede. E é isso que a maré espera. Olha, eu acho que ficou muito claro o que é a entrada de uma UPP na comunidade e também a questão social, como deve acontecer. Nós queremos é que a UPP, que é um projeto de segurança tão bom para o nosso Estado, não possa regredir e nós não tenhamos que voltar ao passado e viver aquela situação dramática que se vivia nas comunidades onde existia o tráfico. Mas, nós vamos passar para um outro assunto e eu queria dizer a você, Gerson, que depois da sua fala aqui no programa sobre temas ligados à Bíblia, alguns nossos amigos telespectadores têm demonstrado grande interesse no que se refere ao Velho Testamento e ao Novo. Esses telespectadores fazem perguntas e eu relacionei uma delas porque, além de tratar da história de Sara, que é muito conhecida, ela também nos transmite, acima de tudo, uma demonstração enorme de fé. A nossa telespectadora Ivanilda pergunta se você acredita nos milagres citados na Bíblia, colocando como exemplo o fato de Sara ter dado à luz com mais de 90 anos de idade. Ivanilda, não é fácil responder a sua pergunta. primeiro, porque acima de tudo é uma questão de crença, de fé. A Bíblia é para ser interpretada ou você acredita no que está escrito ou não. No caso de Sara, há inúmeras mensagens e recordando o que disse a Bíblia, Deus disse a Abraão que ele teria uma enorme descendência. Acontece que o casal chega à velhice sem filhos, pois Sara era estéreo e por isso permite que Abraão tenha filhos com sua escrava Agar, para que sua linhagem não fosse interrompida. Mas como ficava Sara nessa história, sendo sua esposa legítima, seria deixada de lado, foi quando Deus enviou três anjos à tenda de Abraão em forma humana e lá participaram de uma refeição com ele. Os três anjos se transformaram em um só, que enunciou que dentro de um ano voltaria à casa dele e que sua mulher, Sara, teria um filho. Sara, que ouvia tudo isto por trás da tenda, riu discretamente. Mas como poderiam ter filhos naquela idade? Deus repreendeu Sara por não ter acreditado em sua promessa e disse a Abraão, será que isto é tão difícil para mim? Tenha fé em mim! Um ano depois, a palavra de Deus se concretizou e nasce o filho de Abraão e Sara, que recebe o nome de Isaac. Para você, Ivanilda, que nos enviou e-mail, devo dizer que, segundo a Bíblia, houve outros milagres, como, por exemplo, Deus fazer com que Isaac nascesse exatamente com a fisionomia de seu pai Abraão. E o fato que Sara tivesse leite em abundância para amamentar seu filho, chegando, inclusive, a amamentar aos filhos de outras mulheres, para que ninguém duvido que Sara e Abraão tenham sido pais na velhice. Isaac cresceu e Deus resolve fazer um doloroso teste de fé com Abraão. Quando o chama, ele diz, pega teu único filho e amado que eu te dei e vai à terra de Moriá e oferece em sacrifício no monte que eu te indicar. Abraão não disse uma palavra, pega seu filho e o material necessário e chega ao local indicado e edifica um altar e coloca lenha onde amarra seu filho. Quando levanta a faca para sacrificar Isaac e cumprir a vontade divina, o anjo de Deus grita, Abraão, Abraão, não faça nada contra o menino, agora sei que temes a Deus, pois não lhe recusaste teu próprio filho. Assim, Abraão é um símbolo de fé em Deus. Por isso, Ivanilza, para acreditar no que está escrito na Bíblia, somente através da fé que é tudo para a existência humana. Quem tem fé aprende a amar ao próximo, a lutar pela justiça e pelo direito à liberdade. É isso aí. Bom, minha gente, acabou-se o nosso tempo. Obrigada, Pedro e Gerson, pela participação mais uma vez no nosso programa, a você que nos assiste, tenha um bom domingo, uma excelente semana e vamos estar juntos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá! Música 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 Música